Música Delegado! Ei, seu mané, tudo bom? Tudo bom não, Delegado! Você nunca pergunta se tá tudo bom, Delegado! E não tá não, tudo bom não! É um carro novo aí, acalmado! Eita, Delegado! Eita, Delegado! Tá bom aí! Delegado, Cebola! Ceboso não, pera aí! Pode ser disso, senão eu posso prender você! Você não prende ninguém, Delegado! Você ainda pergunta se tá tudo bom! Comecei a falar um negócio ceboso desse e veio me perguntar se tá tudo bom! E o que foi que eu fiz, seu mané? O que foi que eu fiz? Você ainda pergunta o que fez? Vender um carro sem motor, sem radiador, passou o carro e eu dizendo que era bom, quase matou eu de vergonha, um homem de vergonha que nem seu mané, vendi o carro sem o Tonho, seu Tonho foi lá, mas Kinka, o carro sem motor, não foi não, seu Tonho? Foi, tá sem motor e sem radiador! E eu agora quero meu dinheiro! E sem bateria! Mas seu mané, olha Kinka, você não sabe não não! Mas seu mané, como é que o carro tá sem motor e você foi lá e veio? Já tá aqui, sem motor! Por que você embalou ele? Aí deu pra ir e vim, Delegado, enralando! Olha, seu mané, eu vou mostrar ao senhor como ele tem motor, você não tinha mais motor, ou ele não tinha aí, ele tinha aqui não! Tem não, tem não, peraí, mostre logo Kinka! Como não tem, mostre! Olha aí Kinka, se tem motor aí, olha! Olha aqui, Delegado! Oi, tá vendo, Delegado, você é bobo! Oi, seu mané, peraí, peraí, viu? Eu quero meu dinheiro, seu mané! Olha, eu vou mostrar ao senhor como tem motor! Você não sabe de nada não! Vem ali aqui, se ele não tivesse motor! Eu pudei me prender o senhor agora, porque o senhor tá fazendo isso comigo? Delegado, você é doido! Olha aqui, ó, onde é o motor aí, ó! Viu, hein? Tá vendo aí, seu mané? Êêêê, meu, seu Tonho! Vem que eu deixe, seu Tonho, que o Delegado é homem, viu? É, mas mesmo assim, seu mané, eu não quero o carro mais, eu quero agora é meu dinheiro! Não, seu Tonho! Quero meu dinheiro! Não, mas se um carro tem um motor, você tem o direito de ficar! Ainda falta o radiador! Delegado! Diga! Cadê? Cadê o radiador do carro, Delegado? E a bateria? Ah, o radiador eu não sei onde é cá não, mas eu disse que o carro era bom, e é bom, e você veio procurando um motor, e eu já mostrei onde é o motor do carro! E eu quero o meu dinheiro, seu mané, vamos ver! Ah, pois seu Tonho, eu vou lhe dar o seu dinheiro! Você não quer o carro não, seu Tonho? Não, eu quero lá isso mais, não quero não que... só para me dar problema desse jeito! Eu quero ver o dinheiro! Não, seu Tonho, o carro não tem um motor! Mas me dê meu dinheiro! Seu Tonho, pega o seu dinheiro, seu Tonho! Está desmochado! Pera aí, seu Vinícius! Pera aí, seu Vinícius! Alô galerinha boa de todo o Brasil que eu amo! Eu estou passando aqui com muita liguinha para mostrar um bonito trabalho do cantor e capuzitor Mastranjo da cidade de Mossoró aqui no meu Rio Grande do Norte! Uma música muito bonita! Vocês vão adorar! Vamo lá! Poder! Aguíro! Arrocha! Arrocha! Or theatrical musica tenho a jumenta para onde Jerusalem lá vai sozinha cacanorte é muito encherida não pode escultão encharo que ela me deixa sozinha eu ando para trás da minha jumentinha por � total encharo que eu me deixo sozinha eu ando para trás da minha Jumentinha por � several Eita leva essa jumenta da sociedade, esse é o macarrão de um cantor e capuzitor Eita me dá boa Eu tenho tempo ruim pra ser mulher Agora eu tenho uma boa de nossa honra, Natal, Pau do Ferro, Cajadeira, só dois cantinhos grandes Vou dançar porque eu já to cansado, mais tarde eu danço mais Olha só galera, se você quiser levar esse cantor pra animar as festas aí na sua cidade Levar ele pra fazer festa de casamento, pra fazer os seus eventos, levar ele pra fazer as festas de padroeiro Não esqueça, o telefone pra contato do meu amigo Martangelo é esse Olha, é 998-55-1690 É 84-998-55-1690 Beleza galera, boa forte e abaixo de seu mané Eita Eita Agora eu, Samoné, vou puxar esse toco com essa catapila Vou puxar e deixar lá em casa É sério Eita Vou puxar Foi Eita 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.